No Saber Direito desta semana, você aprende sobre a arbitragem. O juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aureliano Albuquerque Amorim, é quem apresenta o curso. Nas aulas, você aprende as estruturas básicas do sistema arbitral e seu funcionamento, desde o início até a execução da sentença. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá, pessoal. Meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz de direito no Estado de Goiás, sou também professor universitário. Estamos aqui no TV Justiça, programa Saber Direito, para nós conversarmos a respeito de direito arbitral. O que é o direito arbitral? O que é a arbitragem? Nós temos aí a lembrança natural do futebol, nós temos lá o árbitro que ele apita, ele decide os problemas de uma partida de futebol. Será que isso tem algo a ver com a arbitragem relativa ao direito? Tem muita coisa a ver, mas é claro, não é a mesma coisa. Nós vamos ver o que é a arbitragem. Num sistema normal, nós, quando temos algum problema, nós procuramos o Poder Judiciário, apresentamos a nossa petição, apresentamos a ação, e essa ação, então, é julgada por um juiz que é concursado, que faz parte, é um servidor público do Poder Judiciário, com todas as garantias constitucionais previstas. Ele, então, vai mandar citar a outra parte, a outra parte vem, faz a sua defesa, o processo segue normalmente, vem a sentença, quem não concordar pode recorrer, e as coisas, então, seguem normalmente o trâmite. O direito arbitral é um pouco diferente. Por quê? Primeiro, porque ele não é estatal. Ele é privado. Ou seja, quando duas partes solicitam a arbitragem, elas elegem um terceiro para que seja ele o julgador daquela demanda. E esse terceiro não é um juiz, não é um servidor público, pode ser qualquer pessoa que tenha condição de realizar esse julgamento. Então, duas partes elegem um sistema diferente daquele que nós estamos acostumados a fazer junto ao Poder Judiciário. E esse sistema é o sistema arbitral ou arbitragem. É assim que a gente resolve alguns problemas de acordo com a autorização legal. ou outros problemas nós não podemos fazer uso da arbitragem. Teremos obrigatoriamente que seguir para o Poder Judiciário. Então, o que nós vamos fazer nas aulas relativas a esse tema é mostrar para vocês as circunstâncias básicas de como funciona o sistema arbitral, como é que ele é instituído, como é que ele se desenvolve e como é que ele se finaliza na solução do conflito de interesses. A gente começa, então, verificando o que é arbitragem. É uma instituição pela qual duas ou mais pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas escolhidos, o julgamento dos litígios relativos a direitos transigíveis. Então, seja, aquele que você pode eventualmente dispor. São direitos disponíveis. Quando é que surgiu a arbitragem? Nós temos notícia de que a arbitragem, desde a época da Roma Antiga, ela era utilizada. Então, por quê? Porque naquela época não se tinha um poder judiciário estruturado, não tinha um corpo estatal que pudesse solucionar os problemas. Então, nesse caso, o que se faria? Não, vamos chamar Bialtrano, que normalmente é uma pessoa respeitada naquela localidade, naquela cidade. E essa pessoa, então, era escolhida por ambos para solucionar aquele conflito de interesses. Então, desde a Roma Antiga, nós temos algumas informações a respeito da arbitragem. Depois, nós tivemos, na época, por volta do ano 600, nós tivemos aí os chamados visigodos na Europa. Eles também tinham a utilização da arbitragem nas leis que eles utilizavam. Enfim, a arbitragem, principalmente com o avançar dos anos, ela foi se instituindo em todo o mundo, principalmente nas relações internacionais. Uma empresa de um país, com uma empresa de outro país, tem algum problema e, como nós não temos o poder judiciário do mundo, eles escolhem uma pessoa para poder solucionar esse conflito de interesses. E, é claro, não mudou isso na nossa atualidade. O Brasil ainda não tem, ainda, uma cultura arbitral muito grande. A nossa lei de arbitragem é de 1996. 1996, nós tínhamos a arbitragem antes disso, porém, pouquíssimo utilizada, muito pouco utilizada. Somente de 1996 para cá, é que nós começamos a fazer um uso maior do sistema arbitral para a solução de conflitos. E, na atualidade, cada ano que passa, nós temos uma utilização cada vez maior do sistema arbitral, porque se mostra um sistema ágil, rápido, informal, que pode solucionar conflitos de interesse, desde que a matéria seja uma matéria passível de se utilizar na arbitragem. Então, o que é o sistema arbitral, então? É a escolha de um terceiro para solucionar um conflito de interesses. A arbitragem tem a sua natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica da arbitragem? A arbitragem pode ser considerada de natureza pública? Ou ela é particular? Muita gente diz o seguinte, o árbitro, ele sentencia, ele decide, nós estamos diante de uma prestação jurisdicional, e isso, então, significa que a arbitragem seria pública. Outros entendem um pouco diferente. Não, o árbitro, em que pese ele sentenciar, dizer o direito, ter jurisdição, ele é um particular. Ele foi escolhido pelas partes, ele não tem nada a ver com o Estado. Então, alguns advogam que a arbitragem seria particular. E outros dizem o seguinte, não, a arbitragem é um ser dúbio. Ele tem aspectos públicos e aspectos privados. Pode ser que essa seja a melhor solução. É uma natureza realmente complexa na arbitragem. Nós temos elementos dentro dela, tanto públicos como particulares. A melhor solução nessa dicotomia, público ou privado, é no sentido de entender que a arbitragem tem, sim, aspectos privados. Por exemplo, as partes negociam, em contrato, realizar o sistema arbitral. Isso é particular. Isso é privado. Agora, depois de instituído o sistema arbitral, nós temos um procedimento que segue algumas regras impostas pela lei. E o próprio árbitro, ao sentenciar, ele cumpre também essas regras. Então, nós temos aí alguns elementos de ordem pública. Então, toda vez que nós formos analisar a arbitragem, nós não podemos esquecer dessa questão. Ela tem aspectos privados e tem também aspectos públicos. A sua instituição é privada. O seu desenvolvimento, em algumas circunstâncias, é público, em outras, privado. E a sua execução, a execução da sentença arbitral, é de natureza pública, porque é feito perante o poder judiciário. Enfim, estamos diante de um ser que tem ambas as faces. E é preciso que isso, a gente não se esqueça disso, para analisar o sistema arbitral. Bom, como é que é que nós instituímos a arbitragem? Nós partimos daquilo que nós chamamos de compromisso, de convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, normalmente se exterioriza através de uma cláusula colocada num contrato. As pessoas fazem um contrato e naquele contrato eles colocam lá, normalmente na parte final, a chamada cláusula compromissória. E ela diz mais ou menos o seguinte, caso ocorra algum problema com relação a esse contrato, será solucionado através do sistema arbitral. Ou seja, as partes não poderão procurar o judiciário, terão que procurar o sistema arbitral. Então, isso nós chamamos de convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela também se subdivide no compromisso arbitral. Compromisso arbitral já é a abertura do processo arbitral. Então, nós temos a cláusula compromissória, que é uma cláusula que prevê uma possibilidade futura de problemas, e temos o compromisso arbitral, que prevê o problema acontecendo naquele momento. Então, todos esses dois, tanto a cláusula compromissória como o compromisso arbitral, eles são chamados, generalizadamente, de convenção de arbitragem. Então, para a gente colocar no contrato uma cláusula compromissória, ela prevê a possibilidade de problema futuro. Se tiver problema futuro, nós utilizaremos o sistema arbitral. É o que diz a cláusula. Agora, surgiu o problema. A partir do momento que surgiu o problema, nós precisamos usar a arbitragem, e aí, então, nós fazemos o que é chamado compromisso arbitral, que é ele que faz a começar todo o sistema de arbitragem, naquele caso, naquela situação. Então, a cláusula compromissória indica apenas que vamos utilizar o sistema arbitral, caso haja problema. Já o compromisso arbitral, o problema já surgiu, e nós, então, através dele, abrimos a possibilidade de instituir uma reclamação arbitral, até que ela chegue ao final com a sentença do árbitro. A convenção de arbitragem, a lei diz que ela deve sempre ser escrita. Agora, o que significa isso? Claro, pode ser escrita de qualquer forma. problema, normalmente, ela está no contrato. Uma cláusula contratual, aonde diz que, em havendo algum problema relacionado àquele contrato, as partes elegem o sistema arbitral para a solução dos seus conflitos. Isso é a chamada cláusula compromissória, que normalmente vem no contrato. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já entendeu em várias circunstâncias, e isso é comum também na doutrina, de que essa exigência de cláusula escrita não se circunscreve só na cláusula de um contrato. Pode haver, por exemplo, a fixação da cláusula compromissória através de troca de informações, de e-mails, de ofícios entre as partes. E ali se institui uma cláusula compromissória também. E também já há entendimentos no sentido de que se uma parte fala que existe a cláusula compromissória e a outra confirma, obviamente, não precisamos constatar que ela existe por escrito em qualquer documento. Uma parte fala, a outra confirma. Pronto, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, nós temos também a possibilidade de instituição da cláusula compromissória através de documentos eletrônicos, contratos eletrônicos, a lei prevê essa possibilidade, tudo isso relacionado à exigência escrita para a configuração da cláusula compromissória. Havendo cláusula compromissória, nós elegemos o sistema arbitral. Não podemos ir para o judiciário. Então, é isso que faz com que o sistema arbitral seja eleito. Então, nós não podemos esquecer que a cláusula compromissória pode ser tanto através de um... se constitui através de uma cláusula contratual ou através de qualquer outro documento. E aí, então, ela elege o sistema arbitral para solucionar os seus conflitos naquele caso. Nós vamos, então, ouvir agora uma pergunta dos nossos alunos. Arbitragem pode ser recusada se uma das partes não quiser sua realização. A partir do momento que as partes elegem o sistema arbitral através de uma cláusula compromissória, essa cláusula tem valor para fixar a vontade das partes. Isso só ocorreu através da lei de arbitragem, a lei 9.307 de 96. Antes dessa lei, a previsão de arbitragem que nós tínhamos era no Código Civil de 1916. E o Código Civil de 1916 a cláusula compromissória não era obrigatória. Ou seja, naquela época, se tivesse cláusula compromissória, as partes poderiam simplesmente não cumpri-la. Poderia ir direto para o Poder Judiciário e pronto. Agora, de 1996 para cá, depois da lei de arbitragem, essa cláusula é obrigatória, deve ser cumprida pelas partes. O que significa dizer que se uma das partes que tiver assinado a cláusula compromissória não quiser o sistema arbitral, ela será forçada a admiti-lo. Existem várias formas de nós fazermos isso. Nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Mas ela não pode simplesmente rejeitar a eficácia da cláusula compromissória. Tem apenas um senão nesse caso, que é o caso, por exemplo, das normas relacionadas ao consumo, direito de consumo. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que nos casos de relações de consumo, onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que haja cláusula compromissória, ela só vincula o fornecedor. Ela não vincula o consumidor. Ou seja, o consumidor tem a opção de instituir ou não a arbitragem. Ele pode simplesmente dizer o seguinte, ó, eu assinei a cláusula, mas eu não quero mais o sistema arbitral, eu quero o sistema judicial. Pode, não tem nenhum problema, mas é só para o consumidor. O fornecedor não pode fazer isso. Se ele assinou a cláusula compromissória, obrigatoriamente ele tem que fazer a sua utilização. Em todos os outros casos, nós não poderemos deixar de cumprir a cláusula compromissória. Ela é obrigatória e se a parte não quiser, o sistema arbitral, o processo arbitral, vai ser instituído da mesma forma. É obrigatório. Muita gente procura o judiciário para tentar evitar isso, tentar fazer com que não se institua a arbitragem. E por quê? Aí são várias as razões. Às vezes o profissional não está muito adaptado ao sistema arbitral, mas na maior parte das vezes, isso aí é uma experiência que a gente tem em razão do tempo que a gente mexe com a arbitragem e o sistema judicial. Quem está certo corre para a arbitragem. Quem está errado quer o judiciário. Por quê? Porque o judiciário pode se recorrer. Na arbitragem, nós vamos ver, não tem recurso. Então, a solução sai mais rápido. No judiciário, nós temos uma gama infinita de recursos que isso pode trazer um tempo bem maior para solucionar esses problemas. Então, cuidado, assinou a cláusula compromissória, ela é obrigatória na maior parte das vezes. Bom, quando nós tivemos a cláusula compromissória, ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser cheia e vazia. Olha só, cláusula compromissória cheia e vazia. O que é cláusula compromissória cheia? É aquela que identifica aonde a arbitragem vai ser instituída ou diz quem será o árbitro que se julgará aquele caso. Então, ela diz mais ou menos assim, as partes elegem o sistema arbitral para solucionar eventuais conflitos e será utilizado a corte arbitral tal ou a câmara arbitral tal ou quem solucionará será o árbitro fulano de tal. Quando dizer isso, especificar onde vai acontecer, nós chamamos de cláusula compromissória cheia. A vazia é justamente aquela que não diz isso. Ela diz simplesmente, caso ocorra algum problema, as partes utilizarão o sistema arbitral. Não fala qual a câmara, não fala qual a corte, não diz quem é o árbitro. E aí fica uma situação incompleta. Por quê? Porque elege-se o sistema arbitral, mas não se sabe aonde vai desenvolver isso. Diferente do poder judiciário, os órgãos arbitrais são vários, existem muitos, e à medida que o tempo vai passando são criados mais. Nós temos muitos órgãos arbitrais que prestam esse serviço e nós não sabemos então em qual deles nós iremos propor a reclamação. Então, não se aconselha de forma alguma a realização de uma cláusula compromissória vazia. Por quê? O que acontece? A lei diz que quando a cláusula compromissória for vazia, ou as partes concordam em eleger um árbitro específico e se elas não concordarem adivinha o que tem que fazer? Tem que pedir ao judiciário designar uma pessoa para fazer aquela arbitragem. Ou seja, você acaba tendo que ir novamente ao judiciário por uma situação que já poderia ter sido resolvida lá na cláusula compromissória. Então, o melhor é que as cláusulas sejam cheias dizendo quem realmente vai julgar aquele caso, qual órgão arbitral, porque é assim que nós resolvemos todos os problemas. A cláusula compromissória tem o que nós chamamos de autonomia em face do contrato. O que é essa autonomia? É como se nós separássemos a cláusula compromissória com o contrato. Vamos supor que o contrato tenha alguma nulidade, tenha alguma cláusula que seja nula. Essa cláusula não atinge automaticamente a cláusula compromissória. Ela tem uma vida separada. Então, vamos discutir uma cláusula do contrato, alegação de que ela é nula? Sim. Aonde vamos fazer isso? No sistema arbitral, porque a cláusula compromissória não é afetada pela nulidade daquela cláusula. É claro que nós temos situações que tem a cláusula compromissória. Um exemplo, o contrato foi assinado por quem era incapaz. Ou seja, quem é incapaz não pode realizar atos da vida civil. Ele tem que ser assistido ou representado conforme diz o nosso Código Civil. E se ele não foi assistido e nem representado, aquele contrato que ele assinou é integralmente nulo. O que significa que não só o contrato é nulo, mas também a cláusula compromissória também é nula. Então, nós temos um exemplo aí onde a cláusula compromissória também é atingida pela nulidade, mas isso não é sempre. Vamos supor que o objeto do contrato seja considerado um objeto ilícito. Por exemplo, um contrato onde se contrata fornecimento de entorpecentes, a lei proíbe, e vai discutir isso, tem sistema arbitral fixado. Então, não atinge a cláusula compromissória, atinge somente o contrato, e aí o ato vai dizer que o contrato é nulo porque o objeto jurídico daquele contrato é ilegal. Então, nós temos essa característica da autonomia da cláusula compromissória com o contrato. Cuidado para a gente não misturar as duas coisas. em alguns casos, a lei inclusive exige que a cláusula compromissória seja feita em documento apartado, nos casos de contrato de adesão. Então, fica no documento separado, onde as partes assinam especificamente a cláusula para que elas saibam, tenham certeza, de que estão escolhendo o sistema arbitral. Não se esqueçam, o sistema arbitral é uma escolha das partes, não pode ser uma imposição. todos os casos de imposição do sistema arbitral, a lei, os tribunais, a jurisprudência entende que há uma nulidade por violação ao direito pessoal da parte. Então, cuidado com essa situação. Cláusula compromissória diferente do contrato. Possibilidade de instituição da cláusula compromissória. Quando é que nós podemos colocar uma cláusula compromissória num contrato? sempre que esse contrato tratar de direitos patrimoniais disponíveis. O que são direitos patrimoniais disponíveis? Eu posso ir em qualquer supermercado e comprar um saco de feijão. Hoje está difícil, mas podemos comprar o feijão. E esse contrato de compra e venda que eu estou fazendo é um contrato que é de direito privado perfeitamente disponível. Se o feijão vier com defeito, eu posso simplesmente dizer o seguinte, larga isso para lá, eu não quero brigar. Então, nós temos aí um exemplo simplório do que seja um direito privado, direito particular disponível. Normalmente, o direito disponível está vinculado a pessoas maiores incapazes, quase todos os atos praticados por essas pessoas são de caráter disponível e aí nesses casos sim, é possível utilização da clausa compromissória. Agora, existem casos que os direitos são indisponíveis e aí não se pode utilizar o sistema arbitral para direito indisponível. Exemplo de direito indisponível é direito relacionado por exemplo a menores. um casal pode fazer a sua separação e colocar num contrato de separação uma clausa compromissória, desde que nesse contrato não haja a questão relacionada a filhos menores, porque se estiver relacionado a filhos menores, nós estamos diante de direito indisponível e aí não se pode usar o sistema arbitral. Então, a situação é essa, nós devemos fazer sempre a utilização para direitos patrimoniais disponíveis. Uma coisinha interessante para vocês saberem quando é disponível ou não. Sempre que você tiver o interesse, um pedido, você raciocina, eu quero isso, para mim conseguir isso, eu preciso necessariamente de um juiz? Ou as partes, somente elas, podem resolver a questão. Se você chegar à conclusão que você precisa obrigatoriamente de um juiz, você estará diante de um direito indisponível. Se você chegar à conclusão que só as partes podem fazer isso, você está diante de um contrato, de uma questão de direito disponível. Então, quando se trata de menores, nós precisamos obrigatoriamente de um juiz, direito indisponível. Quando se trata de uma compra e venda de alguma coisa, estamos diante de um direito patrimonial disponível, podemos usar a cláusula compromissória, o sistema arbitral, sem nenhuma dificuldade. Quando nós falamos em administração pública, normalmente se raciocina que estamos diante de direitos indisponíveis, porque, afinal de contas, é interesse público. Agora, esse foi o posicionamento até a edição dessa legislação de 2015, porque ela previu agora a possibilidade de nós utilizarmos a arbitragem, mesmo em se tratando de fazenda pública. É claro que nós fazemos isso para algumas circunstâncias, naquelas em que a fazenda pública esteja agindo como se fosse um particular. Então, por exemplo, no aluguel de um espaço, de um imóvel, na realização de uma obra em que a fazenda pública licita aquela obra e contrata uma empresa particular, nessas circunstâncias, a lei prevê também a possibilidade da utilização da arbitragem para os casos em que envolva a fazenda pública. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque é possível que, envolvendo a fazenda pública, nós tenhamos também a possibilidade da arbitragem. desde a época do Império, nós temos previsão legal a respeito da arbitragem envolvendo a fazenda pública. Isso depois desapareceu e agora voltou a nossa sistemática jurídica através da lei 13.129, no artigo primeiro, que trata da possibilidade da instituição da arbitragem envolvendo a fazenda pública. Muito bom. Quando nós trazemos a arbitragem também para a fazenda pública, nós abrimos um leque muito grande de segurança jurídica para as empresas que trabalham junto aos poderes públicos. Depois vocês vão ver como é que isso acontece. E, por último, nós temos também as questões relativas ao direito do consumidor. Como é que nós fazemos com relação ao consumidor? O consumidor é considerado uma pessoa hipossuficiente na maior parte dos casos. E o fornecedor é aquele que tem mais força. Então, é muito comum que o fornecedor inclua no contrato cláusula compromissória. Já pensou? Você compra um celular de R$100 em 10 parcelas de R$10 e você então tem lá assino um contrato. E você mora numa cidade e lá consta uma cláusula compromissória que diz o seguinte, se tiver algum problema, a parte só poderá reclamar via sistema arbitral em outra cidade de outro estado. Só para você ir lá, você gasta muito mais do que o valor do celular. Então, isso torna inviável você exercer algum direito relacionado ao consumo desse equipamento que você comprou por R$100 em 10 parcelas de R$10. Então, justamente por causa dessa hipossuficiência que a lei considera que, quando se trata de relação de consumo, a cláusula compromissória não tem eficácia para o consumidor. Só se ele quiser. na Espanha, nós temos um sistema público de arbitragem. Lá, o sistema público de arbitragem é competente para solucionar os conflitos de interesse decorrentes das relações de consumo. Então, tem uma estrutura pública para isso. Aqui no Brasil, nós não temos a arbitragem pública, salvo aí algumas circunstâncias relacionadas a conflitos internos dos órgãos públicos. Nada lá para fora. Então, diante disso, nós temos que ter um cuidado ao fazer a utilização do sistema arbitral nas relações de consumo. Só se o consumidor aceitar. Efeitos da cláusula compromissória. Nós temos efeitos positivos e efeitos negativos da cláusula compromissória. Quando você assina o contrato e lá tem a cláusula compromissória, você tem que lembrar disso. Quais são os efeitos positivos? negativos. Se você tiver algum problema, obrigatoriamente você deve procurar o sistema arbitral. Então, você tem que essa obrigação de procurar o sistema arbitral. E os efeitos negativos? Se você disser o seguinte, eu não quero o sistema arbitral, eu assinei a cláusula, mas eu não vou cumprir lá. Eu vou para o sistema público estatal. e entra com a ação no poder judiciário. Lá o juiz pega a sua petição inicial, verifica que há uma cláusula compromissória, mas ele não pode recusar de imediato. Ele tem primeiro que citar a outra parte. E se a outra parte vier e fizer aquilo que nós chamamos de exceção de arbitragem, o que a outra parte vai dizer? Negativo. Tem uma cláusula compromissória e isso só poderá ser decidido no sistema arbitral. O juiz verifica, olha, realmente existe a cláusula compromissória, então ele extingue o processo. Determina no próprio CPC que o artigo 485, inciso 7 do CPC de 2015 e o artigo 337, inciso 10, também do CPC de 2015, determina a extinção do processo aonde exista a cláusula compromissória. Esse é o efeito negativo, ou seja, barra-se a ação que tem a cláusula compromissória. Bom, e se a parte alegar a nulidade da cláusula compromissória? Normalmente, quando a parte requerida diz o seguinte, ó, tem cláusula compromissória aqui, e aí o que a outra fala? não, mas espera aí, ela é nula porque a parte não era adequada, porque a matéria tem algum problema, enfim, alega alguma coisa. A lei, o artigo 8º da lei de arbitragem, prevê aquilo que nós chamamos de competência competência. para analisar legalidade da cláusula compromissória, primeiro tem que ser submetida ao árbitro e só depois ao juiz togado. Você não pode submeter diretamente ao juiz togado. Primeiro o árbitro, depois o juiz togado. Bom, vamos ver então a nossa próxima pergunta que trata a respeito desse tema. As partes podem definir a legislação que vai ser usada pelo árbitro. Veja só, o tanto que a arbitragem é elástica, é flexível. Sim, as partes podem, no sistema arbitral, dizerem mais ou menos o seguinte, ó, esse problema que nós estamos tendo aqui, será solucionado pelo árbitro de acordo com as regras do direito internacional. Significa que ele não poderá utilizar uma legislação interna nossa. Pode dizer o contrário, ó, esse conflito deverá ser solucionado à luz das regras deste país. E aí o árbitro terá que utilizar as regras do nosso país para poder solucionar os conflitos. O sistema arbitral dá essa possibilidade, completamente impossível no sistema estatal. No sistema estatal, você não pode dizer para o juiz, sentir, ó, seu juiz, o senhor não pode utilizar o código civil para solucionar esse caso. No sistema arbitral, você pode. Às vezes, as partes fizeram negociação já com base em uma legislação específica, e aí eles querem que seja solucionado com base nessa legislação. Então, é perfeitamente possível isso, não há violação a nenhuma determinação legal, e o árbitro tem a obrigação de cumprir. Ele vai solucionar o conflito com base naquela legislação que foi determinada, esquecendo, entre aspas, todas as outras. É perfeitamente possível essa imposição dentro do sistema arbitral, coisa completamente impossível de fazer no sistema estatal. Como é que nós instituímos a arbitragem? Nós estudamos a cláusula compromissória e agora nós vamos ver como é que nós instituímos propriamente dita arbitragem. Só lembrando que a cláusula compromissória é para possíveis problemas futuros. A instituição arbitral é para problemas no presente. Aconteceu e agora como é que nós vamos fazer para instituir a arbitragem? A lei traz aí, no artigo 10 da lei de arbitragem, as condições básicas para a realização do compromisso arbitral. Então, quando você tem o problema acontecendo agora, você realiza a arbitragem através do compromisso arbitral. Mas já tem a cláusula compromissória, mesmo assim precisa fazer o compromisso? Na legislação brasileira precisa. A legislação espanhola dispensa, mas a legislação brasileira precisa. Então, nós temos que sentar as partes e elas vão realizar o chamado compromisso arbitral. O que precisa ter no compromisso arbitral? Está no artigo 10 da lei de arbitragem. Precisa ter o nome das partes, a profissão, o endereço, ou seja, a qualificação das partes, o nome do árbitro, qual é o árbitro que vai decidir aquele caso, as características do árbitro, residência, endereço, enfim, a qualificação do árbitro para saber quem é que vai ter a obrigação de julgar aquela demanda. E também terá qual a matéria que vai ser julgada. No compromisso arbitral, constará que o árbitro terá que decidir a respeito disso, disso, disso e disso. Ou fazer referência a uma peça apresentada pelas partes, normalmente a reclamação arbitral. Também pode, porque o árbitro estará jungido, ele fixará a sua solução dentro daquilo que foi pedido pelas partes. Ele não poderá sair disso, ele não poderá julgar além disso, terá que respeitar aquilo que foi determinado pelas partes. Então, temos que ter cuidado com relação a isso. E, por último, o lugar que está sendo proferida a arbitragem. Para que isso? Para que nós precisamos colocar o local onde a arbitragem está sendo feita? Só tem nenhuma razão. Se você colocar, por exemplo, que a arbitragem está sendo feita em Buenos Aires, nós estaremos diante de uma arbitragem internacional. Se a arbitragem é internacional, a sentença para valer no Brasil precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. É uma exigência da nossa legislação. E é uma exigência muito comum nos outros países. Agora, se você colocar que a sentença foi dada em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós estamos diante de uma arbitragem nacional, e aí a sentença dada pelo árbitro não precisará ser homologada pelo Poder Judiciário. Não há nenhuma necessidade disso. Então, o local exigido é somente para definir se a arbitragem é nacional ou internacional. Nada além disso. As previsões não obrigatórias estão no artigo 11 da Lei de Arbitragem. E aí vem qual a matéria que será utilizada. Você pode colocar qual a legislação que será utilizada pelo árbitro. Se a arbitragem será por equidade ou será através do direito. O que é por equidade? Arbitragem por equidade é arbitragem que se raciocina somente diante dos costumes daquela situação e não com base na lei. A arbitragem por equidade tem como base apenas o costume. Tanto que é proibida a arbitragem por equidade quando envolve fazenda pública. Quando envolve fazenda pública a arbitragem terá sempre que ser de direito. Então se nada for falado vamos supor que não falou nada aí a arbitragem é de direito não pode ser por equidade. E colocamos ali também normas processuais qual é o rito que vai ser seguido alguma especificação pode ser colocado no compromisso arbitral de modo a resguardar as partes a respeito de tudo que vai acontecer dentro daquela reclamação. Nós temos aí três tipos de compromisso. Nós temos o compromisso arbitral voluntário. O que é o compromisso arbitral voluntário? Duas partes têm um problema elas viram diz para outro o seguinte ó nós estamos tendo um problema precisamos resolver eu não queria ir para o judiciário o outro fala também não podemos procurar arbitragem? Podemos podemos procurar arbitragem vai num órgão arbitral numa corte numa câmara arbitral e chega lá nós estamos com problema queremos que seja resolvido pela arbitragem não tem cláusula compromissória anterior não precisa as duas partes naquele momento querem realização do compromisso arbitral ele é feito e nós chamamos isso de compromisso arbitral voluntário não há nenhuma cláusula antes determinando a sua realização o compromisso arbitral voluntário pode acontecer inclusive depois que a ação estiver no judiciário entrou no judiciário por um motivo qualquer está demorando as partes querem resolver aquela situação através de uma sentença podem ir para arbitragem instituir o compromisso voluntário a partir do momento que instituir o compromisso voluntário a ação judicial tem que ser extinta porque o juiz estatal não poderá mais atuar sobre o caso o juiz estatal é informado disso e ele imediatamente extingue o processo e segue então só no sistema arbitral nenhuma dificuldade com relação a isso enquanto não houver uma sentença judicial é possível utilizar o sistema arbitral em substituição também temos a instituição da arbitragem através de regras de um órgão institucional o que que é isso quando nós escolhemos um órgão arbitral uma câmara uma corte arbitral essa câmara terá as suas regras então ela publica as suas regras e nessas regras está lá dentro como é que se escolhe o árbitro qual é o procedimento que a reclamação terá e aí então com base nessas regras se institui o compromisso arbitral é muito comum que ao chegar na câmara arbitral na corte arbitral normalmente a parte requerida né a parte requerida diz o seguinte ó eu não quero a arbitragem eu assinei a cláusula compromissória mas eu não quero a arbitragem eu quero ir para o judiciário e aí a outra parte fala não você assinou a cláusula compromissória você tem a obrigação de cumpri-la e aí então pede que seja instituído o compromisso arbitral com base nas regras do órgão arbitral está previsto no artigo quinto da lei de usando-se é lavrado o compromisso arbitral de acordo com as regras do órgão arbitral escolhido lá na cláusula compromissória cheia e aí o processo arbitral segue normalmente não para por conta disso então mesmo que a outra parte não queira o processo é instituído o processo arbitral instituído através do compromisso arbitral por um ato administrativo do órgão arbitral da Câmara da Corte Arbitral e segue normalmente todo o procedimento nós temos também no artigo sétimo na lei de arbitragem a terceira possibilidade de instituição do compromisso arbitral os senhores lembram que nós falamos a respeito da cláusula vazia cláusula compromissória vazia só lembrando cláusula compromissória vazia é aquela que escolhe a arbitragem mas não diz onde ela vai ser feita não diz qual a Câmara não diz qual a Corte e aí então fica uma situação que a gente não sabe aonde vai colocar isso e aí nesse caso o que acontece aí precisamos ir ao judiciário fazemos um pedido ao juiz para que ele institua o compromisso arbitral por sentença judicial e nessa sentença judicial ele diga inclusive quem é o árbitro que vai solucionar essa questão é uma perda de tempo muito grande por isso que a gente não aconselha de forma alguma a realização da cláusula compromissória vazia porque se der algum problema há necessidade de procurar o judiciário para solucionar a questão então nós temos essa possibilidade da instituição do compromisso arbitral através de uma sentença judicial o que convenhamos não devemos utilizar com muita frequência porque demora muito demora muito bom nós agora iremos chamar então mais uma pergunta se a corte arbitral escolhida não existe mais como fica a arbitragem e aí você fez uma cláusula compromissória cheia disse lá que a corte é a corte tal e na hora que você tem o problema o que acontece a corte parou de funcionar ela desapareceu não deu certo o negócio fechar as portas e agora como é que você vai resolver o problema muita gente acha que isso tem que ir para o judiciário entrar com a ação no judiciário acontece que não não o que aconteceu nesse caso é apenas que o órgão arbitral desapareceu a forma de solução de conflitos pela arbitragem ainda continua lá essa cláusula cheia que previu qual a corte arbitral qual a câmara arbitral de imediatamente ela se torna uma cláusula vazia porque a a câmara a corte arbitral prevista desapareceu e aí então torna-se uma cláusula compromissória vazia qual que é a saída a saída é procurar o poder judiciário para que ele através de uma sentença constitua o compromisso arbitral e designe nessa sentença quem será o árbitro responsável por julgar essa reclamação é por isso que nós devemos sempre tomar muito cuidado com qual a corte arbitral que nós escolhemos para solucionar o problema então devemos tomar cuidado devemos levar em consideração a experiência a representatividade a seriedade dessa corte arbitral para solucionar os seus conflitos de repente faz-se uma escolha mal feita essa corte arbitral desaparece e você fica naquela situação de cláusula compromissória vazia que nós já falamos nós não recomendamos de forma alguma então muito cuidado ao escolher a corte arbitral que vai ser colocada na cláusula compromissória no seu contrato evitando problemas dessa natureza no futuro senão vai ficar mais difícil porque terá que procurar o judiciário dessa forma bom nós vamos concluindo então nós aqui aprendemos agora nessa primeira aula o que é arbitragem que é a escolha de um terceiro para solucionar eventuais conflitos de interesse esses conflitos de interesse terão que ser particulares ou seja terão que ser relativos a direitos disponíveis sabíamos então qual que é a diferença de cláusula compromissória aquela direcionada a litígios futuros e compromisso arbitral que é aquele relacionado ao litígio presente que institui o processo arbitral e vimos também as formas em que nós utilizamos temos na lei para instituirmos o compromisso arbitral e começar o processo arbitral o processo arbitral começa com a instituição do compromisso arbitral temos o compromisso voluntário que dispensa a existência de cláusula compromissória temos o compromisso decorrente da cláusula compromissória que escolhe um órgão arbitral e aí o órgão arbitral institui o compromisso através de um ato administrativo dele e por último temos o compromisso arbitral instituído por sentença judicial que já se comprovou não ser a melhor hipótese em matéria de agilidade para a solução dos conflitos de interesse então essa foi a aula inicial a respeito do tema nós aprendemos como instituir o que é a cláusula compromissória e nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar um pouco mais no tema nós agradecemos a presença de todos vocês e os aguardamos para a próxima aula onde nós vamos ver o processo arbitral como ele se desenvolve muito obrigado se você tem dúvidas mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode